e nunca esquecer sobre a Semana Santa. Primeiro, que o amor é o maior dos sentimentos. Segundo, que o amor vence tudo. E terceiro, que o sacrifício mais louvável é aquele que se faz pelos outros. Jesus foi ferido na carne, sangrou e suportou dores profundas por amor a pessoas que, inclusive, o mataram. Sacrificou-se pela humanidade e, mesmo estando entre os homens imperfeitos, o seu coração não foi corrompido. Mesmo tendo sido tentado pelas riquezas do mundo, continuou o seu caminho e cumpriu o propósito para que foi enviado. Ao contrário de que muitos pensam, a paixão de Cristo não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte de Jesus, que, ao morrer, foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Esta é a nossa reflexão para hoje. E por isso que o padre Rufino, vigário da paróquia de São Batista da Casanga, pede às famílias a refletir sobre a Páscoa, promovendo cada vez mais o amor ao próximo, neste contexto difícil social e economicamente. Para ilustrar o simbolismo da Páscoa, os fiéis da paróquia de São João Batista da Casanga ensinaram a ceia pascal. Veja a portagem de Quinavude Barbosa. Agora. O vigário da paróquia de São Batista da Casanga, no Benfica, guiou a encenação da ceia da Páscoa, momentos que antecedem a morte de Cristo na cruz. A ceia foi preparada com quase todos os elementos, desde o pão ázimo, o vinho sem álcool, o cordeiro e as ervas amargas. Do mesmo modo a que os judeus celebram a paixão de Cristo. O pão ázimo sem fermento significa o fim da fome. O vinho sem álcool significa o sangue derramado por Cristo na cruz. As ervas amargas simbolizam a escravidão do povo no Egito. É um ritual tanto da Páscoa, Páscoa judaica, Páscoa cristã. Da escravidão do povo de Israel no Egito até a libertação e que nos leva ao cristianismo. Portanto, nós começamos hoje o trídeo pascal, a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa em três dias. Celebramos na quinta-feira, em que foi instituída a Eucaristia, o sacerdócio e o mandamento do amor. O Padre Rufino apela para as famílias viver o espírito pascal, promovendo o amor ao próximo e a solidariedade. Na sexta-feira santa, a paixão e morte de Jesus, por isso que há silêncio, morte. Quando morre alguém, nós ficamos tristes. E em Angola, sobretudo, depois de 500 anos, agora 520 anos, o povo chora mesmo, faz óbito, porque Jesus morreu. Portanto, é uma tradição já que carregamos e faz parte da nossa cultura, cristã, católica. Mas não ficamos só no sofrimento, acreditamos, porque disse Jesus, quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Então, eu sou a ressurreição e a vida. São essas expressões que nos ajudam a celebrarmos no sábado o silêncio, porque na noite ressuscita Jesus. Por isso chamamos Vigília das Vigílias, Vigília Pascal. E domingo, a grande explosão em que no sepulcro já não está Jesus, ressuscitou. Hoje ressuscita no coração de cada cristão na medida em que procura o bem para o seu irmão. já ninguém deve fazer mal ao outro. O desejo da Igreja Católica foi sempre que todos sejam irmãos. A partilha de quem tem mais para com os mais necessitados nesta época acaba por simbolizar a simplicidade de Cristo nas famílias. Somos importantes quando conseguimos partilhar o pouco que temos com aqueles que não têm. Deve partilhar com aqueles que não têm que sofrem com aqueles que passam com a mão assim estendida. Só assim é que a Páscoa terá sentido nas nossas vidas. Nesta Semana Santa é também comemorado o Dia do Sacerdote. Padre Pedro pede aos novos sacerdotes que cumpram os mandamentos de Cristo. Neste dia queremos também agradecer a Deus pelo dom do sacerdócio pelo dom do serviço ao altar do Senhor e pedir que Deus continue a abençoar aqueles que se dedicam ao serviço ao serviço que Jesus hoje não lavou os pés e disse olha assim como eu quem vocês chamam de mestre e senhor lavei os vossos pés vocês devem fazer um uso aos um dos outros. Sexta-feira Santa os cristãos celebram o espírito da paixão e morte de Cristo é um dia de reflexão segundo os sacerdotes as famílias devem neste dia cultivar o espírito de união paz harmonia solidariedade partilha e o amor ao próximo para celebrar a ressurreição de Cristo nos ensina proscrever a arrogância para viver numa angola de amor aqui São Martinho de Lima exemplo de humildade de ternura de humanismo e de amor sem paz cede para nós ponte de inspiração é a sexta-feira santa é o trídeo pascal o ponto mais alto da sexta-feira santa é a celebração das 15 horas horário em que Jesus foi morto é a principal cerimónia do dia a paixão do senhor ela consta de três partes liturgia da palavra adoração da cruz e a comunhão eucarística neste dia pode-se também meditar com profundidade as sete palavras de Cristo na cruz antes de sua morte é como um testamento deixado por ele e foram seguintes pai perdoa-lhes pois não sabem o que fazem em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso mulher és aí o teu filho és aí a tua mãe tenho sede meu Deus meu Deus porque me abandonaste tudo está consumado pai em tuas mãos entrego o meu espírito a noite as paróquias fazem encenações da paixão de Jesus Cristo com o sermão da descida da cruz em seguida à procissão do enterro levando o esquife com a imagem do senhor morto o repórter Virgílio Fula está na igreja da Sagrada Família onde vai mostrar os detalhes desta celebração me acompanha e fala comigo boa noite boa noite Pedro Paz boa noite Angola respondemos em direto a partir da paróquia da Nossa Senhora a melhor paróquia da Sagrada Família aqui em Luanda onde está a ser celebrada a missa da paixão do senhor nesta semana santa da páscoa onde somos todos convidados a refletir portanto a missa começou a escassos minutos lá ao fundo conseguimos ouvir os cantos os fiéis a louvarem e agradecer a Deus pela tamanha graça e para nos informar melhor desta celebração que está a acontecer agora aqui na paróquia Sagrada Família eu vou conversar muito rapidamente com o coordenador Aleixo Roberto que vai falar dessa celebração coordenador boa noite estamos na semana santa certamente o que está a acontecer agora? muito boa noite que a nossa paróquia Sagrada Família em comunhão com a Igreja Universal vive momentos de muita fé profunda reflexão sobre a paixão e morte de Jesus Cristo nós tivemos desde meia um programa que começou com a reza das laudes a partir das 8 horas até as 15 horas tivemos momentos de adoração com base num programa uma escala feita e também tivemos as confissões orientadas pelos nossos padres e a partir das 15 horas tivemos a Via Sacra de Rua que percorreu aqui os arredores da nossa paróquia tendo terminado há pouco tempo e assim iniciamos a celebração que hoje excepcionalmente a Igreja não tem missa mas sim a celebração da paixão e nesta Semana Santa qual a mensagem que deixa para as famílias estamos na Semana da Páscoa que é a passagem da vida da morte para a vida qual a mensagem que deixa para as famílias exatamente a mensagem deve refletir sobretudo a partir do Domingo de Ramos porque o trídeo pascal que estamos a viver desde ontem hoje e amanhã tudo começa está enquadrado na Semana Santa e começa com o Domingo de Ramos onde nós presenciamos pelas leituras bíblicas a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém que alegremente é aplaudido e logo em seguida é condenado então e tudo isto deve chamar-nos a atenção para as nossas famílias que é o fator da traição a falta de confiança leva-nos a traição traição por causa da palavra de Deus então hoje também vemos muita gente a ser traída porque se entregou a causa de Cristo e então uma mensagem que fica é que de facto há esta entrega esta entrega da sinceridade por um lado e por outro lado aquilo que se vivenciou ontem na quinta-feira santa em que as três dimensões que é praticamente o mandamento do amor a instituição da eucaristia e do sacerdote então aí Jesus Cristo antes da sua entrega deixou o mandamento muito obrigado a mãe coordenadora Aleixo Roberto a deixar aqui algumas considerações relativamente à família a todos angolanos nesta semana santa que possamos então refletir sobre o amor de Cristo na cruz fiquem com essas imagens sobre a paixão de Cristo boa noite heim santa as 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 Amém. O dia como hoje, há dois mil anos, três horas passavam. Depois da morte de Cristo, eram quinze horas com Jesus na cruz, disse, estava tudo consumado. Hoje, passados todos esses anos, ainda nos relembramos das suas palavras, relembramos-nos da morte de Jesus. É por isso que queremos que a morte de Jesus e a ressurreição dele sirva para nós, a renovação do nosso eu e da nossa personalidade. Intervalo. Oferta semanal da Angomarte. Olá, eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si. Eu sou a Angomarte. Na Angomarte é melhor. Qualidade, preço bom. Tem eficácia, tem amor, tem valor. Venha e assista. Venha e junte-se a nós. Venha e sinta a paz por meio das mensagens de Jesus Cristo. Venha e veja o que é possível, graças a Ele. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que é que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Amizade é o que nos une. É o que nos torna mais próximos. É o que nos faz viver os melhores momentos. Dançar o nosso estilo de dança favorito. Mas o que realmente nos liga todo o tempo, são os momentos que partilhamos. Em qualquer lugar, temos a melhor conexão. Nem vemos o tempo passar. E é nesta velocidade que queremos estar hoje e sempre. A FreeCell, a melhor rede, ao melhor preço. A FreeCell! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 72 horas com proteção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo Para uma sensação de pele seca e confortável Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias A única mulher, Rui, Ramiro e Mara encontram provas na casa de Bino O Bino é a única pista que temos Ele vai levar-nos ao Luís Miguel de uma maneira ou de outra Bino pode ser investigado pela polícia judiciária Isso é uma fotografia dos diamantes no quarto do Bino Foi a Mara que mandou agora a prêmio Talmente uns O Bino roubou mesmo os diamantes Tu achas mesmo que o Bino seria capaz de disparar contra o Luís Miguel? Eu já não sei em que é de acreditar A única mulher, hoje Eis de 19 horas e sou aqui Na número 1 A única mulher É patrocinada por DSTV Angola Mais uma vez estamos de volta O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência Os pais da pequena Maria da Conceição de 3 anos de idade Estão preocupados pela forma como o tumor ocular retinoblastoma Está a se desenvolver melhor Segundo o casal O tumor afetou os dois olhos da pequena Que perdeu a visão e pode morrer a qualquer momento Daí o apelo por ajuda Para que ela possa viajar ao exterior do país E ser submetida a uma cirurgia Acompanhe a reportagem da Maria Teixeira Não é a primeira vez que este casal Moisés da Conceição e Amélia da Conceição Chegam às instalações da TV Zimbo A procura de ajuda para a pequena Maria da Conceição De 3 anos Que sofre de um câncer ocular Retinoblastoma nos dois olhos Segundo o casal A primeira vez que passaram pelo programa Falangola Apareceu a ajuda do Ministério da Salude E de um engenheiro E tudo correu bem Sim, nós passávamos na TV Zimbo em dezembro Quando procurávamos ajuda Para o tratamento De um câncer que a Maria Tanto padece Tanto é um retinoblastoma bilateral Que nós descobrimos aos 3 meses E então em dezembro nós passávamos cá na TV Zimbo A pedir ajuda da sociedade De facto nós conseguimos essa ajuda Da parte do Ministério da Saúde Tivemos também uma ajuda Do engenheiro Mário de Oliveira E pronto, nós fomos encaminhados Para a Junta Nacional de Saúde O processo correu bem Conseguimos tratar o passaporte Conseguimos também o visto Desde, nós recebemos o visto No dia 14 de março Portanto, do mês corrente Moisés conta que Desde que receberam o passaporte Da Pequena Maria E o visto com prazo de 3 meses Para viajarem Não conseguem avançar Por falta de poder financeiro E a vida da pequena Está em perigo O que acontece é de 3 dias para cá O câncer está mais agressivo Portanto, a Maria neste momento Já está com uma inflamação E os olhos também estão avermelhados O que demonstra aqui Que a vida da Maria já está em perigo E precisa de uma intervenção Urgentíssima Portanto, ela está praticamente Em contagem regressiva Em função do quadro clínico Que piora cada dia Este casal regressou As instalações da TV Zimbo Para pedir novamente por ajuda É por isso Nós viemos aqui Para pedir mais uma vez As pessoas De boa fé Que possam nos ajudar Neste constrangimento Que a Maria tem Para poder seguir a África do Sul Portanto, é necessário Pagar o hospital Para onde a Maria vai Em Pretória E precisa também Os bilhetes Para nós podermos seguir Temos esse constrangimento E o câncer está aí A vida da Maria Já está em contagem regressiva Por isso, estamos a pedir As pessoas que Possam nos ajudar No caso da Maria Para poder salvar a vida dela Eu queria pedir ajuda Na ministra da Saúde Na ministra da Finância No diretor-geral da Junta Para ver se me ajudam Neste caso Porque eu não tenho O mesmo dinheiro Para superar esse caso Se tivesse dinheiro Era uma boa coisa Não fazia pouco Ia Mas não tenho dinheiro Esse é o meu apelo Que eu deixo Lembrando que o retinoblastoma É um tipo raro De câncer E quanto mais cedo E quanto mais cedo For detectado Maiores serão As chances de cor Portanto É fundamental Que os pais E cuidadores Estejam atentos A sinais Como reflexo branco Na púlpula E busquem Atendimento médico Especializado Imediatamente Caso notem Qualquer anormalidade Nos olhos De seus filhos Não foi especialista Mas também Não deixamos De procurar Pela internet Pelos livros Científicos Da medicina E o que nós Portanto Aqui conseguimos Depender É que o câncer Retinoblastoma É um câncer Que normalmente Atua as crianças De 0 a 5 anos É um câncer Mortífero Letal E que Sem Se não for O tratamento Adequado Que é O O quimioterapia Intra-arterial Ou Por Laser Ela Não Poderá Se salvar É Uma situação Bastante preocupante Para esses pais E começa a preocupar-nos A nós também Porque A perigosidade Está aí À vista E a salvação Também Está à vista É possível Afinal Salvar Esta Pequena Maria É possível Mas desde que nós Sejamos Ágeis Rápidos Dinâmicos Na ajuda Eu fiquei Sem compreender Se já houve A ajuda Do Ministério da Saúde Para a junta A junta médica A apoiar O que é que está a faltar Mas A mãe aí Reclama Diz que não Diz Dinheiro para o hospital Quem tem que pagar Esse dinheiro O hospital É a junta médica É o Ministério da Saúde Não é as pessoas Têm que pagar A junta médica Quando se fala De junta médica É o Ministério da Saúde Que tem convênio Com um determinado hospital E trata tudo Se tanto Bilhete de passagem Que está difícil O Ministério Pode não cuidar Desta coisa Dos bilhetes de passagem Dos três Aí sim Também pedimos Apelo Apelamos aliás Aos empresários As pessoas de boa fé Que consigam Contribuir com alguma coisa Para se comprar Os bilhetes de passagem Dos três E eles irem para a África Sul E lá poderem fazer o tratamento Mas a questão Da junta médica A junta médica Não pode ficar Com certeza Os pais lutaram muito Conseguiram tratar Do passaporte Conseguiram tratar Os vistos Eles têm Caminho Aberto Para tratarem Para cuidarem Da saúde Desta pequena Só falta Os apoios E por isso Que nós também Estamos aqui A apelar A junta médica Que conclua O seu trabalho Conclua o seu trabalho Que a junta médica Faça o seu trabalho Que outras pessoas Empresários Ao nível Do nosso país Também Possam apoiar Esta família Com os bilhetes de passagem Para que eles Eles não estão lá Fazer turismo Não querem lá Fazer turismo Eles não querem morar lá Eles não estão a emigrar Eles estão Preocupados Com a saúde Da sua filha E então Nós precisamos que Quem está a assistir A este programa Por favor Agradecer uma vez mais Que olha O meu coração Foi operado Já esta menina Precisa ir para Para a África do Sul Com urgência Eles têm tudo O cancro Está a dar sinais De que Ela pode morrer Este cancro E parece um câncer Um cancro Parece que não é perigoso Porque você está a ver assim E ela está Não Repare Para os olhos dela Uma menina Muito bonita Ela já não está a ver Ela já não está a ver Muito bonita esta menina A pequena Maria Só falta Só falta Só falta Junta médica E pagar o hospital Só falta O apoio Para que eles possam ter Os bilhetes de passagem E irem para a África do Sul A África do Sul É aqui próximo É aqui próximo Já tem passaporte Já tem visto O que falta Apenas é o bilhete de passagem E o pagamento No hospital Vamos ajudar Por favor É possível ajudar É possível salvar Esta menina Em um apelo Que nós fazemos A nação Liguem para nós Xisto tem aí O contato Da nossa produção Por favor Coloquem aí a produção O contato da nossa produção Para que as pessoas Possam ligar Possam ligar Para a produção E poderem Darem o apoio Que esta família Precisa Porque é mesmo Urgente Nós estamos a falar Da urgência Que esta pequena tem Para ser a salva Esta urgência Nós Podemos salvar Com a nossa contribuição Com a contribuição De cada um de nós Que tem aí Com alguma coisa Imagine Olhar para alguém Que está em contagem Recressiva Eu até entendo Que o pai Da pequena Maria Por estar a sofrer Com este problema Ele fez Todas as investigações Possíveis Sobre a doença Ele tem domínio Da doença Como um médico E depois ele tem A informação dada Pelo médico O pai sabe Que a menina Está em contagem Regressiva E nós Podemos apoiar Nós Podemos apoiar Nós contamos consigo Ainda hoje A administração Do município Do Icolibengo Realizou um lindo Casamento comunitário Para 100 casais Vai ver Depois de mais Um intervalo Você vai dar uma travadora Vê se encontre O que vai dar uma travadora Que vai dar uma travadora A manhã É uma travadora Filho! Filho! Esqueceste o telefone! Com os dados da AfriCell, nunca estarás perdido. Mamãe, o que estás a fazer? Estou a fazer escrição da nossa casa no portal da AGT, pa. Inscrição? Sim! Para pagarmos o nosso imposto predial até dia 31 de março. Evitar multas e filas nas repartições. Mesmo assim, senhor Mamãe, e se não haver nenhum documento? Oh, bolinha, já não é preciso nenhum documento. Basta entrar no portal de contribuinte. Cadastrar a tua casa ou o teu terreno. Eles vão te dar uma matriz predial, provisória definitiva. E com esse pagamento, vamos poder construir escolas, pontes, hospitais, esclada, parque, tudo fará bem a nossa comunidade. Cooperação em geral. É tempo de pagar o imposto predial. É tempo de cuidar do teu município e todos que nele vivem. Sim. As receitas do imposto predial são investidas no seu município e trazem mais benefícios e qualidade de vida para toda a comunidade. Pague o imposto predial até 31 de março em agt.minfim.gov.au. E evite multas. Quando todos pagam, todos têm motivos para sorrir. A Administração Geral Tributária. Ministério das Finanças. Ministério das Finanças. Governo de Angola. Perguntamos às crianças. Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei. Bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me. Eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança. Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Xiii! Bateste! Não faz mal. Tenho seguro. Tenho a Declaração Amigável. É o principal. A Declaração Amigável de Acidente Automóvel é a forma simples de resolver sinistros. Solicite-a na sua seguradora e lembre-se que o seguro automóvel é obrigatório. Por isso, se bater, não faz mal. Tenho a Declaração Amigável. É o principal. Não disse que era simples. E amigável. Queres numa ação? O Pacote Minimais agora é Pacote Mais. Mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids. Mais dias de emoção com os filmes do TFC Empower dobrados em português. Mais ação com o Blast. Agora disponível também em alta definição. São mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família. ZAP. A Minha TV. Arte e Fecha. Você já conhece o único espaço que combina loja, escola profissional de estilismo e ateliê com soluções de moda à seu gosto e à sua medida? Aqui, formamos alunos em artes e ofícios. Porto e costura. modelagem e estilismo. Modelagem e estilismo. Cursos certificados pelo INEFOP. Há 10 anos, capacitamos adultos, jovens e crianças a partir dos 9 anos de idade. Ajudamos a realizar o seu sono de se tornar estilista. Promovemos desfiles com criações de alunos, exposições em feiras, palestras motivacionais e estágios. Arte e Fecha. Assinado pela previada estilista Dina Simão. Loja, segundo piso. Telatona Shopping. Contatos, 941-48-58-79. Sexta Festa. Toda a diversão. Com Neurite e Luvelela. É verdade. Eu vou ficar aqui. A boa disposição. O alto astral. A música e a dança. Brindando o início de fim de semana de forma festiva. Sexta Festa. Sexta-feira. Sou aqui, na número 1. Simboee. Estamos de volta na Sexta-feira Santa. Num dia como hoje, há dois mil anos, estava a morrer na cruz Jesus Cristo de Nazaré. Mais de cem casais contraíram o elenço matrimonial nesta quinta-feira município de Icolibengo, província de Luanda. Segundo a administradora municipal de Icolibengo, Isabel dos Santos, a ideia foi uma iniciativa sua devido à burocracia que os noivos enfrentavam no tratamento dos documentos. A reportagem é de Carlos Júnior e vamos ver agora. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe unir a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim são... São palavras emocionantes de quem se comoveu com o Estado Civil dos munícipes que, há anos, lutavam para contrair o matrimónio. Um matrimónio que não se podia realizar por falta de condições financeiras. Autorizo aos noventes a celebrarem o seu casamento de harmonia com o previsto no artigo décimo segundo do decreto acima referido. É a chegada de quem esperou por anos trilhar este tapete. Os homens perfilados a olharem para as amadas e desejadas esposas esperavam que os passos marcados por elas fossem breves para a realização do sonho. A caneta na mão simboliza o fim de anos a fio aguardando ser juridicamente reconhecido como homens casados. Mariano Domingos tem 72 anos de idade. É natural do município do Icólo Ipengo e no meio desta cerimónia é também o mais velho dos 101 casais. Segundo nos conta há mais de 40 anos sonhava com este momento mas as condições sociais e financeiras que enfrenta o impediam de assinar o tão esperado papel. Eu achei tudo bem a camarada administradora resolver uma boa pausa para nós que vivemos com uma dificuldade de casar agora aproveitamos aqui com a camarada administradora. Não contava é uma maravilha com Deus é possível sim. Por que só agora mãe? Não entendo. Por que só agora o casamento? Já sabe né o casamento é muito gasto quando aparece uma oportunidade desse tem que agradecer estamos muito felizes por isso. Yuri 24 anos de idade e o mês nove dos homens que contraíram o matrimónio nesta cerimónia agradeceu à administração do Icolo e Bango por ter prometido que seu sonho fosse também realizado. Há muita gente que gasta o dinheiro em documentação e não chega a casar no tempo previsto por causa da documentação mas com este programa em qual foi organizado pela administradora conseguimos casar porque tudo foi feito claramente pela administradora pela administração em si fez de tudo e estamos aqui com o sonho realizado. Me sinto muito especial muito importante eu espero que não parem por aqui porque existe muita gente com as mesmas dificuldades não só com as nossas mas também não só com as nossas dificuldades mas como existem outras dificuldades. Este noivo que tem limitações de mobilidade devido ao seu estado físico aproveitou as nossas câmaras para expressar as suas necessidades. Eu faço um momento muito difícil tenho um filho e tenho mais um filho as coisas não estão fáceis para mim porque eu também quero formar um bom filho e dar uma boa vida na minha mulher e dar uma vida estável que não falta nada porque toda hora depende dos outros isso dói no coração de mim porque eu também preciso descer homem e se sentir homem e fazer coisas outras para os meus filhos eu sou que a deficiência não me vence que me dá uma oportunidade eu faço pelo menos uma moto de três rodas entretanto a administradora municipal do Icalo Ibango satisfeita com o resultado da cerimónia promete continuar a apoiar os casais que ficaram de fora pois a ideia é ter mais famílias sólidas e unidas por amor tão logo cheguei aqui na primeira escutação que nós fizemos encontrei essa vontade da comunidade as mulheres lamentaram-se com aquela minha brincadeira tem que casar tem que casar então elas começaram a lamentar não temos dinheiro nem para tratar os documentos eu disse então olha eu também já sou casamenta então juntei outro agradável e fomos atrás dos empresários solicitei o apoio dos funcionários e realizamos nesse evento que está aqui a ver a administração só gastou dinheiro para a documentação tudo o resto são os funcionários empresariados do local satisfeita com o resultado muito satisfeita e agradecer a Deus dizer aqui que essa obra não é minha é do Deus que eu sirvo e toda a honra toda a glória a Ele o projeto vai continuar? vai sim próximo ano se me der 500 aí vou me der 500 mas aí vou chorar os mais velhos os meus superiores eles apanharam-me muito a festa de casamento comunitário foi realizada no espaço Luanda Leste e esteve recheada de detalhes que exibiam a cultura local a beleza da decoração e o branco dos vestidos das naivas tornaram a áurea do espaço mais alegre e movimentado contrariando o silêncio que muitas das vezes é encontrado neste local merece merece aplausos merece aplausos afinal administrar é isso você ah só agora eu eu o Pico ainda não acordou ainda não acordou ainda não casou ainda não casou o Pico ainda não tem que ir lá na Nicole Ben meter o casamento domingo com a com a como é que é Domingos Gonza Artiçola e a senhora o pai da 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 Gonzazinha muito bem não eu já estava a dizer afinal administrar não é só não é só assumir os problemas todos lá também é isso é levar a alegria aos munícipes eu gostei de ouvir a administradora essa administradora está de parabéns está de parabéns já na já já a coisa de três semanas vimos ela jogar garrafinha com com funcionários e com com vendedeiras isto é governação de proximidade nem sempre é problema nem sempre é o problema da falta de água da falta de energia quando se consegue resolver o problema da energia resolve-se mas quando também há momento para confraternizar com a população deve ser este o momento eu quero agradecer no fundo do coração e felicitar essa administradora Isabel dos Santos parabéns senhora administradora não é fácil de se casar não é fácil de se casar e a administradora deu a alegria a mais de cem mais de cem noivos mais de cem casais isto é estamos a falar de cerca de duzentas pessoas que casaram estamos a falar de dezenas se não centenas de pessoas que estavam numa festa o melhor da história e isto é mesmo importante é que a administradora não tirou do horário não tirou dos cofres da administração dinheiro para fazer esta festa ela foi visionária ela chamou os empresários locais senhores empresários vocês não estão aqui à toa vocês não não têm as vossas instalações aqui à toa eu preciso dinheiro para realizar casamento para cem casais lá os empresários juntaram algum dinheiro os funcionários da administração juntaram algum dinheiro realizou-se esta linda cerimónia é assim é o mesmo que eu digo quando há problema de buraco numa determinada via nem sempre o governo central nem sempre o governo provincial de Luanda tem de ir para lá e dizer dá aqui dinheiro para você arranjar essa estrada vai aos empresários os empresários vão arranjar a estrada a administradora só mostrou que é possível e disse que vai continuar parabéns senhora administradora parabéns mesmo agora aí na zona do Icolebango Catete enfim é a terra do nosso colega Hilário João o delegado delegado da Zimbo no Ambo delegado regional o Ambo BA e uma das primas do Hilário casou casou lá uma das primas do Hilário então isso é bom isso é muito bom portanto parabéns mais uma vez senhora administradora e no próximo bloco vai conhecer mais uma mulher de garra Ana Francisco venceu a deficiência física é dona de casa e trabalha como recessionista vai ver depois do intervalo venha e assista venha e junte-se a nós venha e sinta paz por meio das mensagens de Jesus Cristo venha e veja o que é possível graças a ele ah Jamila estes dois estão invadindo o teu espaço não é? por que é que não nos livramos deles? ou talvez não perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão eu perguntei bem por que é que tu não escovaste esta manhã? ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes se ele tivesse esperado teria se atrasado desculpe-me eu fico um pouco emocionada poder mudar a vida de uma criança poder trazer de volta a confiança no sorriso dela para mim isso é fenomenal espaço luanda requinte no paladar do fundo do mar a macias da carne de alta qualidade no espaço luanda no espaço luanda sabemos de onde todos os nossos produtos são provenientes das nossas carnes mais tenras aos bifes e refeições super requintadas e saborosas este é um espaço criado a pensar em si espaço luanda steak and sea o pacote minimais agora é pacote mais mais animação com o disney júnior e mais gargalhadas com o panda kids mais dias de emoção com os filmes do TFC Empower dobrados em português mais ação com o Blast agora disponível também em alta definição são mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família zap a minha tv está prestes a arrancar mas tem o seguro auto caducado? precisa do seguro auto mas a sua agência fidelidade já está fechada? não tem tempo para ir até a agência para tratar do seu seguro automóvel? com o Fidelidade Auto Easy pode fazer o seguro online de forma autónoma pagar em poucos minutos e seguir viagem em segurança Fidelidade Auto Easy é rápido é easy atira já em fidelidade.co.a.o Fidelidade estamos seguros para que a vida não pare a única mulher hoje Ramiro e Mara encontram provas na casa de Bino o Bino é a única pista que temos ele vai levar-nos ao Luís Miguel de uma maneira ou de outra Bino pode ser investigado pela polícia judiciária isso é uma fotografia dos diamantes no quarto do Bino foi a Mara que mandou agora para ir a mente o Bino roubou mesmo os diamantes tu achas mesmo que o Bino seria capaz de disparar contra o Luís Miguel? eu já não sei em que é de acreditar a única mulher hoje as de Zanofor e sou aqui na número 1 a única mulher é patrocinada por DSTV Angola simbo muito bem estamos de volta quase quase na parte final do programa porta-voz de Angola mas ainda há tempo para mostrarmos e darmos notícias boas aliás falando em notícias boas recebemos a informação agora do porta-voz da END Lauro Fortunato que a END e a RMT estão a trabalhar continuam a trabalhar para que possam devolver para ter restabelecer a energia elétrica na zona do Zango 1, 2, 3, 4, 5 para toda a gente ter energia pelo menos até hoje as pessoas podem ficar descansadas que vão ter energia elétrica é a promessa do porta-voz da END agora vamos contar a história da Ana Francisco ela é moradora do Golfo 2 é uma jovem guerreira trabalha muito é uma trabalhadora e dona de casa a jovem de 31 anos de idade passou por muitas dificuldades e preconceito por causa da sua condição física conquistou a sua independência física e financeira e tem uma inspiradora história de superação que vai ver agora na reportagem da Maria Pedro Ana Francisco é uma dona de casa como tantas outras mulheres casada com uma família linda e maravilhosa Ana é uma jovem eficiente segura e muito dinâmica em tudo o que faz acorda cedo cuida da casa do marido e do filho de 4 anos de idade enquanto prepara o pequeno almoço o esposo vai à cantina comprar o que estiver a faltar para o lanche do pequeno depois de tudo feito arruma-se para mais um dia de trabalho com a ajuda do marido se for necessário fazer difícil mas como tem um garra eu consigo após as tarefas matinais o casal sai de casa e leva o filho à escola o primeiro desafio é atravessar a estrada mas há sempre alguém para ajudá-los na paragem de táxi as coisas complicam-se por causa da burocracia que muitos taxistas implementaram há dias em que ficam duas horas na paragem para apanhar o táxi o casal trabalha no talatona o marido prefere colocar a esposa no táxi e ele vai a seguir este jovem tem prestado a sua solidariedade ao casal sempre que se encontram na paragem tranquila Ana segue para o seu local de trabalho e a viagem dura cerca de uma hora o amor tão puro o amor tão puro para dar tu que és maltratada mal amada e desprezada tu que passas maior parte da vida de rua em rua a porta do serviço a jovem despede-se do marido com muito amor e carinho no edifício onde trabalha Ana circula com normalidade porque o mesmo tem as condições necessárias para se lhe comover de um lado para o outro sim enquanto tem todas as condições criadas somente e para mim há sete anos que trabalha na recepção da empresa Luai Jardim eu digo que foi uma benção porque eu fiz entrevista com alguém como já sabemos que a rede social é complicado se nós postarmos a rede social todo mundo vai e vê então alguém viu comoveu-se e ligou para mim no segundo dia e a princípio não sabia para onde ela poderia me enquadrar mas preparou um lugar para mim uma recepção a sua condição física não impede que exerça devidamente as suas tarefas não importa a deficiência nós podemos ser o que nós queremos ser é só ter dedicação ser forte e ter coragem é uma jovem com bastante energia e confiante eu vou à cozinha faço café as minhas colegas imprimem documento posso buscar posso imprimir documento levo com respondência a diretora empresária ou outros colegas aí fora recebo recebo algumas mercadorias que vêm para rececionar quando vim para cá eu não não sabia como manusear um computador se bem que eu tinha feito curso mas não tinha computador ensinaram como falar o telefone ensinaram como dirigir o céu ensinaram adora adora o que faz e tem o apoio dos colegas em tudo que precisa dentro e fora da empresa o apoio aqui é demais apoiam mesmo eles não se cansam de me apoiar quando assim se caso o alarme do incêndio soar um dos colegas vem me pegar vai me levar nas costas ou no colo descer as escadas até no último andar nós estamos no quarto andar até no no rei do chão não importa se vai ser um rapaz uma menina até a diretora também já me levou deixamos sempre as escadas porque como o alarme do incêndio soa não podemos usar o elevador temos que usar sempre as escadas e como eu não vou conseguir descer até o rei do chão então as minhas colegas tem sempre alguém disponível Ana diz que já foi vítima de preconceito e tinha sempre alguém que era minha mãe a minha defensora quando alguém quando ela percebia que alguém está demonstrando um comportamento negativo ela aí pronto agia de uma forma em que a pessoa não repetia mais a fazer a mesma coisa algumas vezes o seu cotidiano transforma-se numa luta árdua devido a sua condição física um desafio muito grande era para quem é forte se foi fraca não poderia continuar mas como é forte continuei Ana diz que não é fácil ser dona de casa e trabalhadora vou buscar beber na escola faço jantar arrumo a casa preparo a cama da criança preparo a roupa do dia seguinte para começar mais uma outra jornada as suas qualidades profissionais e o carinho que sentem por ela têm cativado a direção da instituição uma pessoa excelente o seu grande exemplo contribui para todos nós a dona estamos satisfeitos ela está com nós para ser estamos ser cadeirante nos dias de hoje obriga a quebrar barreiras para conquistar um lugar na sociedade eu me deslocava de casa para a universidade sem a cadeira de roda porque é naquela que pedindo alguém para empurrar até na paragem da paragem pedindo outra pessoa eu achava que parecia que havia limites na minha vida para ser uma mulher tem que ser submissa tem que ser uma mulher sábia tem que ser uma mulher guerreira porque até mesmo eu eu nasci creci sonhando ser uma princesa mas a vida levou-me a ser uma guerreira Ana teve que se impor para fugir a discriminação da sociedade Ana uma mulher guerreira que nós contemos a sua história acreditamos nós que há muitas mulheres na condição de Ana e ela está a demonstrar que é possível vencer as barreiras da vida os obstáculos da vida assim como Jesus ensinou-nos assim como Jesus sempre apregoou é importante enfrentar as adversidades da vida Jesus lutou por nós morreu até por nós e pela sua morte veio a salvação do mundo é por isso que na semana santa num dia como hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo é momento de alegria para todos os cristãos todos os cristãos do mundo que celebram a morte e a ressurreição de Cristo hoje nós ficamos por aqui o nosso muito obrigado queria mandar um forte abraço desaniversário ao Cota Pascoal aí da Engivia Pascoal Moraes da Engivia o sogro da Dádiva Moraes um forte abraço mesmo quero também mandar um forte abraço a jovem Teresa João Tungo Domingos a sua mãe Dona Linda que nos assiste sempre a partir da Lunda Sul e a sua sogra a sogra da Teresa a Dona Laurinda Domingos que nos assiste a partir do Golfo 2 um abraço grande também da graça a todos e mais uma vez felicitações aos casais do Icoli Benco mais de 100 uma iniciativa da administração do Icoli Benco parabéns mais uma vez à administradora do Icoli Benco a todos os angolanos de Cabinda ao Cunene e de Bengala ao Luau no Toma Sala ou seja fiquem bem se acabaram treinador al vencín col A CIDADE NO BRASIL